Bom dia meus queridos e amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria, hoje 6 de outubro, sexta-feira da 26ª semana do tempo comum. O evangelho de hoje é de Lucas capítulo 10, versículos de 13 a 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus, Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Bethsaida. Porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de silício e sentando-se sobre a cinza. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum. Serás elevada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta. E quem vos rejeita, a mim desprezos. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, meus amados irmãos. Hoje, sexta-feira, já chegando ao final de semana, agradecemos ao Senhor por mais essa semana transcorrida. Agradecemos ao Senhor por nos permitir, mais uma vez, escutar a Tua Palavra e colocá-la em nossos corações. Hoje, no Santo Evangelho, sobretudo, o Senhor nos faz uma divergência. Quando Ele adverte, aquelas pessoas, com certeza, Ele também está nos advertindo. Ele está nos ensinando. O Senhor pronuncia a palavra de advertência. Advertência e reprovação a cidades que não responderam adequadamente a sua mensagem e a seus milagres. Receberam uma condenação por não terem arrependido e abraçado a mensagem do reino de Deus. O Senhor faz a advertência àquele povo e, com certeza, faz a cada um de nós também. Quando nós não obedecemos e respondemos a mensagem que o Senhor nos faz, que o Senhor nos ensina. Não que Ele nos condena, mas sim, é cada um de nós mesmo que provoca a condenação, quando não obedecemos a mensagem que o Senhor nos faz. Aqui, Jesus ensina sobre a responsabilidade e as consequências da rejeição da mensagem divina. Mais uma vez, Ele adverte, Ele não condena, mas Ele mostra que se não fizermos tudo de acordo com o Seu ensinamento, nós podemos ter consequências. Deus considera não apenas a exposição à verdade, mas também a resposta ao que é revelado. Jesus também enfatiza a relação entre Ele e o Pai. Rejeitar as mensagens de Jesus é rejeitar o próprio Jesus e rejeitar Jesus é rejeitar aquele que o enviou, ou seja, o nosso Pai Celestial. Porque nós chegamos a Deus através de Jesus, porque Jesus, como Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Essa é a palavra de Jesus. É Jesus nos mostrando e nos ensinando. E isso destaca, queridos e amados irmãos, a unidade entre o Filho e o Pai na missão divina da salvação. Deus não força a sua presença e graça sobre ninguém, mas espera uma resposta sincera de arrependimento e aceitação. Ele quer que nós façamos de graça. Ele quer que nós aceitamos sem pedir nada em troca. Queridos e amados irmãos, ouçamos e acolhemos a mensagem de Deus com o coração aberto, com o coração de amor, com o coração que possa acolher e repassar aqueles que necessitam de cada um de nós. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.